Pra nós é uma alegria estar participando de um evento como esse, né? Jovens, crianças, adolescentes, que desde cedo começam a praticar o esporte, nós temos certeza que essas crianças, esses jovens, trilharão o caminho do bem. Porque o esporte, além de desenvolver o aspecto físico dos jovens, o aspecto corporal, né? A saúde também desenvolve o aspecto intelectual. As pessoas que estão ligadas ao esporte, podem ter certeza, vão melhor na sala de aula, vão conseguir se adaptar mais no dia a dia das situações. Então, parabéns aos pais dos alunos que matricularam eles aí nessa copinha de futsal da Escola Santa Maria. Parabéns ao vereador André Sade por estar patrocinando mais uma vez esse evento. Ao prefeito Túpio, que está aqui presente, à Câmara de Vereadores, à Secretaria de Esportes do município de Jandaia. Pra nós é uma satisfação muito grande estar participando deste evento. Eu, que fui um deputado aqui em Jandaia, o segundo deputado mais votado, fiz aqui cerca de 1.900 votos. Eu tenho obrigação para com o município de Jandaia. Sempre que o município de Jandaia precisar do meu mandato como deputado, eu estaria à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, Jandaia. Muito obrigado ao André Sade, ao prefeito Túpio. Estamos sempre à disposição. E a vocês, que estão aí batalhando aí, né? Sempre na área do esporte. É importante que nós, cada vez mais, possamos ter pessoas como vocês. Você que era da área, principalmente ao contrário do esporte, combatendo o crime, esse é um grande motivo de não estar chegando onde você sempre combate, que é a criminalidade. É, as crianças que são retiradas das ruas, as crianças que ficam nas ruas e não praticam esportes, às vezes são levadas para o caminho das drogas, das bebidas, os jovens, os adolescentes. Então, assim, quando você começa desde cedo a praticar esportes, você pode ter certeza que você vai ter um filho e uma filha bem encaminhada. Então, os pais, coloquem isso na cabeça. Se puderem incentivar os filhos na prática do esporte, façam isso. Vocês só têm a ganhar com isso, tá? Parabéns.